Bom dia, vamos chegando. Hoje a live será um pouquinho mais curta, mas vamos fazer um exercício sistêmico para quem está um pouco aprisionado na vida, para quem não consegue alavancar os projetos, para quem não consegue estudar. Então, um exercício sistêmico parecido um pouquinho com o de ontem, para o pai e para a mãe, mas que é muito poderoso. Vou aguardar um pouquinho para as pessoas chegarem. Bom dia. Bom dia. A Fê já chegou? Bom dia, Fê Maria. De onde vocês são? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fê Maria. Fê, ontem falaram que o café dá eco no microfone. Você confere para mim? Eu vou beber um café. Confere para mim, fazendo um favor. da eco. Olha, aqui pertinho de mim. O user, põe o seu nome, user, da eco. Ah, tá. Então, se eu fizer assim. Se eu fizer assim, também dá? Eu preciso tomar meu café. Então, deixa eu... Peraí. Bom dia, bom dia. Veja se sem microfone... O microfone fica bom, gente? Pode ser sem microfone? Veja se sem microfone fica bom. Bom dia, bom dia, Liz. Bom dia. Tá ruim o som? Fica bom? Bom dia, fica melhor. Ah, que ótimo. Obrigada. Bom dia. Bom dia, viu? A gente vai se ajustando, não é verdade? Nunca ninguém havia me dito que o café fazia barulho. Aí, ontem, uma pessoa falou... Eu não fico chateada. É um feedback importante, não é verdade? Como é que eu vou saber se está dando eco? Mas eu preciso tomar o meu café às oito horas. Estão todos bem? Quem fez ontem o exercício sistêmico? Ficaram bem? Alguma novidade eletrizante? Porque, às vezes, temos novidades, assim, quase que milagrosamente. É muito interessante. Ah, não tem problema, sim. É que eu não sabia mesmo. Mas sem microfone fica bom também, não fica? Acho que em breve eu... Gente, eu faço tudo num celularzinho, sabia? Oi, Fábio. Bom dia. É pertinho aqui de mim, Uberaba. Eu estou aqui pertinho de Minas. Gente, eu faço tudo num celularzinho. Ai, ai. Olha, São Paulo, capital, Eliana. Vamos fazer um exercício sistêmico, parecido com o que fizemos ontem. Quem estava aqui ontem à tarde? Para desbloquear algumas questões da vida, tá? Hoje eu tenho atendimento, então não dá para ficar muito aqui, mas tudo bem, não é verdade? O importante é esse bom dia aqui com vocês, que é tão legal, é tão legal. Muito bom dia. Estão todos com a sua água, precisam beber água, gente. Todo mundo bebe água de manhã? Ai, tem algo incomodando o meu olho aqui. É algo físico. Ah, que legal, Liz. Que legal. Eu faço constelação estrutural. Estrutural. É um pouquinho diferente a constelação estrutural. A constelação estrutural não vem de Bert Ehring. Vem... Ai. Vem de Virginia Satir e de Mathias Vargas, um alemão. Mas é muito legal. Estou bem, graças a Deus. Olha, beber água de madrugada não é legal, tá, Liz? Porque a noite foi feita para dormir. Se nós acordamos à noite para beber água, tem que começar a diminuir. Porque se bebe água à noite, tem que levantar para fazer xixi. Às vezes é mais hábito do que necessidade. Então, ajusta, percebe aí se é hábito ou se é necessidade fisiológica mesmo. Tudo bem? Hoje está frio aqui, né? Hoje eu pus meu casaco. Hoje eu atenderei de casaco. Mas as pessoas me conhecem, não tem problema. Liz, já tirou o leite e o trigo? Já fez o teste aí na sua casa para leite e trigo? Porque asma, garganta seca, refluxo, pode ser alergia à proteína do leite de vaca e ao trigo. Tudo bem? Bom dia. Faz esse teste aí. Bom dia, gente. Vamos elevar a nossa energia para o dia. Levanta os braços. Mas é igual o V de Vitória, sabe? O V mesmo, sabe? Faz uhul! Só que levando. E... Respira. Em direita a coluna para os nossos chakras ficarem alinhados. Liz, se depois você quiser que a gente veja essa asma aí, você me manda um WhatsApp que tem aí no Linktree, meu WhatsApp. É o meu mesmo, meu WhatsApp pessoal. Posso dar uma olhada. Aí você me faz um resumo, tá? Do que sempre aconteceu, do que você já fez. Tudo bem? É só uma contribuição. Respira. Constelou a asma? Tem que constelar a asma. Na estrutural, na asma não, né? Na verdade, a saúde. Bom dia. Procrastinação. Procrastinação. Um nome bonito, muito em moda no universo dos coaches, muito em moda, como que se o problema das pessoas fosse procrastinação. E, na verdade, procrastinação é algo muito profundo. Primeiro, procrastinação pode ser um quadro agudo de anemia. Anemia mesmo. Fraqueza corporal. Fraqueza do seu sistema. Tem um vídeo. Eu já fiz uma live sobre isso. Lá no YouTube está gravado. Gente, eu dormi com o meu cabelo molhado. E agora, só um minutinho. E agora estou com coriza. Mas por que eu estou com coriza? Porque eu dormi com o cabelo úmido, na verdade. E eu tenho uma juba, né? Eu tenho muito cabelo. Não dá certo. Então, o que que acontece? Procrastinação. Primeiro, primeiro, tem que investigar o fato se você não está anêmico. Não precisa... Ai, Fulvia, eu não tenho dinheiro, não tenho plano para fazer exames laboratoriais. Tudo bem. Tudo bem. Vitamina não te fará mal. Entendeu? Então, está muito desanimado, muito desanimada. Você use um complexo vitamínico. Fulvia, toda vez você fala complexo vitamínico, cloreto de magnésio e vitamina D. Sim, porque se não temos competência corporal... Competência corporal é todas as nossas enzimas, as nossas proteínas, os nossos fluxos funcionando adequadamente, isso vai atingir tanto a nossa saúde física, quanto a nossa saúde também psicológica. Porque nós precisamos de água e vitaminas e alguns cofatores de enzimas, percebe? Então, se o nosso corpo está debilitado e vem debilitado de anos, porque não é todo mundo que tem o hábito de uma vez ao ano, duas vezes ao ano, fazer uma suplementação vitamínica. Não precisa tomar sempre, mas começa a ficar fraco, não está se alimentando direito, é importante um suplemento vitamínico. Percebe? Fulvia, procrastinação e você está falando de suplementação vitamínica? Sim! Precisamos de competência corporal. E qual que é, mais uma vez, o nosso pool de complementos vitamínicos? Vitamina de A a Z, qual vitamina? Nem é muito barata e a que caiba no seu bolso, mas não precisa comprar a mais baratinha da farmácia. Porque é igual café as coisas, tem café de 10 reais, tem café de 300 reais. Se você pode comprar um café um pouquinho melhor, gente, é outro café, é outra qualidade. O preço impacta na qualidade? Sim! Sim! Porque a coleta dos grãos, a qualidade de matéria-prima, a pureza de matéria-prima. Percebe? Os produtos são impactados a partir da pureza e da qualidade da matéria-prima. Entendem isso? Bom dia! Então, você vai escolher um suplemento vitamínico de A a Z, cloreto de magnésio em cápsula, cloreto de magnésio em cápsula e vitamina D com zinco. Vitamina D com zinco é aquela cápsula gelatinosa. Porque para a nossa saúde, para a vitamina D internalizar adequadamente, porque vitamina D nós produzimos, então o precursor da vitamina D que tomamos é o em cápsula, a qualidade é melhor. O em cápsula, a facilidade de absorção do nosso corpo é melhor. Simples assim, tudo bem? Fulva, eu compro vitamina D de gotinhas, tá ótimo. Aí ajusta a dose, se lá o... Se lá o... Tá vendo? Tudo tem a ver com a asma, viu Liz? Não vou poder te falar muito agora não, mas tudo isso tem a ver com o asma. Mas a vitamina D, você pode tomar a vitamina D se o complexo vitamínico não é legal para você. E você pode falar com o seu médico. E o que seria muito interessante, se você não tem, é a questão da... De você ser acompanhada por um nutrólogo, porque nem tudo te faz bem. Não é verdade? Acho que você já aprendeu isso, que nem tudo te faz bem. Estou com coriza, porque dormi de cabelo molhado. Então, vamos lá. Então, procrastinação, primeiro, primeiro, a gente dá competência corporal. Primeiro. Complexo vitamínico, claro que você se conhece. Cloreto de magnésio. Fulvia, cloreto de magnésio, sim. Cloreto de magnésio. O magnésio, ele é importante para infinitas reações químicas do nosso corpo. Eu falo infinitas porque, assim, ele é muito importante. Para quem tem dor nas articulações, para quem tem dor como fibromialgia, tristeza, intestino irritável, intestino preso, tudo depende do magnésio para equilibrar a saúde. Então, e o magnésio, para quem tem intestino preso, o magnésio, ele é ótimo. E você pode tomar duas cápsulas por dia, junto mesmo. Pega lá duas cápsulas, depois do almoço ou depois do café, umas 10 horas e toma, tá? O cloreto de magnésio. Tudo bem? A vitamina D, a gelatinosa com o zinco. Agora, nós vamos para a parte sistêmica, tudo bem? Estão todos bem? Águinha? Fica melhor sair no microfone, né, gente? Então, tudo bem. Vou pegar a minha ajudante, Gigi. Minha mãe, quem faz? Eu vou explicar o exercício, eu vou explicar o exercício e depois faremos juntos, eu vou fazer com a Gigi, tudo bem? Mas, presta atenção, quem puder, ninguém é obrigado a nada, tá? Quem puder, faça o exercício em pé, em pé. Onde você consiga dar uns três passos no seu quarto, tudo bem? Então, primeiro, eu vou explicar e depois faremos juntos, tá? Mas, eu vou fazer com a Gigi. Você vai ficar em pé, é que a Gigi tem as perninhas moles, então, eu vou segurar ela aqui, tá? Então, assim, você vai ficar em pé como que o futuro é pra frente e o passado pra trás, tudo bem? Não precisa fechar os olhos, apenas respire, eu estou explicando, né, pra fazer agora não, tá, gente? Apenas respire, exercício sistêmico pra procrastinação, pra gente tirar as amarras, apenas respire. Solte os braços e perceba, depois a gente vai fazer junto, se tem alguma coisa invisível que como que te segurasse pra trás, tá? Tudo bem? E vamos começar, você gira o seu corpo em um momento pra olhar pra trás, pra ver se é mais confortável ficar olhando pra trás, que significa o passado. Então, você, na sua cabeça, você tem que ter delimitado, já está em pé aí, delimita aí. Futuro, você está no presente, futuro, você e passado pra trás, tudo bem? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai começar a fazer juntos, tá? Respira, todo mundo, quem puder em pé, quem não puder, quem não quiser, ninguém é obrigado a nada. Isso aqui vai ficar gravado lá no YouTube, tudo bem? Respira. Veja se é possível ir pro futuro. É possível ir pro futuro? Um pequeno passo, sim, ó. Veja como que é se você precisasse pegar o seu futuro, o futuro que você construa. É possível dar um pequeno passo? Respira. Agora, você vai girar pra trás, vai girar pro passado. E veja se é uma sensação corporal, tá, gente? Não tem nada a ver com o espírito, não. Veja se é possível, se é mais confortável você ir pro passado. Um pequeno passo pro passado. Respira. Olhe pro passado. Olhe como se você olhasse pra árvore do seu pai, pra árvore da sua mãe, pai e mãe. Apenas olhe. Estamos nos conectando com a nossa ancestralidade, o que vem no nosso DNA, tudo bem? Exercício sistêmico para procrastinação. Respiração. Bom dia. Olhe pra árvore como se fosse pro seu pai. Olhe pra árvore como se fosse da sua mãe. Seu pai, seus avós, bisavós. Seu pai, seus avós, bisavós. Fez isso? Vire. Bom dia. Bom dia. Respira. Direita a coluna. Júlia, se você está falando que não tem jeito, não tem jeito. Mas eu, no meu mundo, só não tem jeito a morte. Respira. E esse exercício é exatamente, não. Agora você vai estar de frente, você vai estar de frente pro seu passado. Você virou o corpo, vamos de novo. Você vai virar o corpo pro passado, dar um passo. Vai lá, Júlia, você consegue. Confio em você. Depois a gente vê se funciona ou não. Dá um passo pro passado e volta pro presente. Olha pra árvore do seu pai com o corpo todo. Olha pra árvore genealógica da sua mãe. Estamos apenas nos conectando. Tudo bem? Bom dia. Exercício sistêmico para procrastinação. Respira. Gira novamente o corpo. Gira. Gira. Agora, nós nos conectamos com o nosso corpo e a nossa ancestralidade a partir da conexão corporal. Tudo bem? Respira. Isso não tem nada a ver com o oponopono. Respira. Isso é terapia sistêmica. Respira. Vamos lá, gente. Agora é pra valer. Todo mundo bem? Veja como é agora. Você não vai sair do presente. Apenas teste como que é dar um passo pra um futuro, um futuro brilhante. Aquele seu objetivo, os seus projetos. Veja como é. Exercício sistêmico pra procrastinação. E volta pro presente. Faça isso novamente com o outro pé. Apenas um passo. Mas imagine todos os seus sonhos. Veja como é. E ali na frente, três passos, está a Lisa, a Júlia, a Fê, o Newton, a Rafa. Dos sonhos. Aquela que realiza as coisas. Daqui três passos. Tudo bem? Agora perceba os braços novamente. Existe uma sensação de que quando você... Quem tem essa questão da procrastinação... Como se algo te segurasse pra baixo e você tenta dar o passo e não consegue. Veja quem tem essa sensação aí. Como se o braço ficasse mesmo esticado e você quer ir e algo te segura? Essa é a questão da ancestralidade na procrastinação. Veja se algo você quer ir e algo te segura. Vai, é o corpo mesmo. É a imaginação. É a hipnose ericksoniana, corporal. Respira. Estão fazendo isso? Agora, isso. O braço que está pesado, se for os dois, faremos com os dois, tá? Mas vamos começar com o braço direito. Todo mundo com o braço direito. Não vai virar o corpo. Vai virar apenas o rosto. Pro braço que está direito. E o outro deixa como está. Exercício sistêmico pra procrastinação. Respira. Indireita a coluna. E vai olhar pro ombro direito. Por trás do ombro direito. Olhando. Vai continuar olhando. E vai falar. Obrigado por tudo que fez por mim. Respira. Só um minutinho, gente. Já vou, meu amor. Só um minutinho. Mamãe já vai. Respira. Já vou, meu amorzinho. Já vou. Respira. Obrigada por tudo que tem feito. Por mim. Respira. Braço direito, tá, gente? Por favor. Sinto muito. Obrigada. Sim. Sim. De novo. Sinto muito. Por favor. Obrigada. Sim. Obrigada por tudo que tem feito por mim. Mas agora eu sigo sozinha. E perceba se o braço fica mais leve. Tire o braço como se o braço agora fosse só seu. Aí coloca o braço um pouquinho assim pra frente. Tudo bem? Se o braço ainda continua pesado, o direito, você fale, por favor, por favor. Respira. Mas com sentimento mesmo. Por favor. Agora eu irei sozinha. Respira. Eu te dou um lugar especial no meu coração e na minha família. Mas agora eu irei sozinha. Vem pra cá. E agora o esquerdo. Respira. Veja se está puxando esquerdo. Aí vai virar pro lado esquerdo. Vai virar pro ombro. Como se você falasse pras pessoas ou pessoa ou algo ou um sentimento que estivesse segurando o seu braço, tá? Agora todo mundo pro lado esquerdo. Respira. Respira. Aí você vai falar. Obrigada por tudo que tem feito por mim. Obrigada por tudo que tem feito por mim. Agora eu seguirei sozinha. Por favor, sinto muito. Obrigada, sim. Sempre olhando pro ombro. E veja se o braço está livre. Se o braço continua pesado. Se o braço continua pesado. Você vai falar. Por favor. Por favor. E vai testando o braço. Por favor. Agora deixe comigo. Eu te dou um lugar especial no meu coração e na minha família. Agora deixe comigo. Obrigada. E traz o braço um pouquinho pra frente. Respira. Respira. Agora, quem está de pé, vai com o pé direito. O pé direito. Mas você imagine os seus projetos. As coisas que você está tentando realizar. E está um pouco paralisado. Ou estava. E dá um passo com o pé direito. E chegue com o pé esquerdo. E chegue com o pé esquerdo. Então, você estava aqui. Você foi um pouquinho. Você deu apenas um passo. Dá uma sacudida no corpo. Mexe os ombros. Eu posso. Agora é comigo. Eu posso. Agora é comigo. Mais um passo. Primeiro o pé direito. Depois o pé esquerdo. Depois o pé esquerdo. Mais um passo para os seus projetos. E direita mesmo. Gente, o corpo. Ele é fundamental. Põe os ombros para trás. Indireita a coluna. Chama para a chincha. Dá mais um passo. E fala. Agora eu consigo. E sem virar o corpo. Apenas o rosto. Obrigada. 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 E dá mais um passo. O exercício acabou. Vamos todos bater no rosto. Na cabeça. Nos braços. Fúvia, posso repetir esse exercício? Quem fez agora. Pode repetir daqui. Uma semana. A gente não faz isso diário, não. Por quê? Temos. Obrigada, Gigi. Ai, gente. Eu adoro a Gigi. Tem o parzinho dela. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. O Jorge. Gigi e Jorge. Só depois de uma semana. No mínimo. Por quê? Na verdade. O interessante é esperar 15 dias. porque parece bobagem, parece bobagem, mas esses exercícios sistêmicos, eles fazem pequenas alterações na nossa epigenética. O que que é epigenética? Ele não muda o DNA. Ele muda a nossa ligações de DNA. Percebe? Tá? Estão me ligando aqui. Estão todos bem? Liz, e aí? Está mais leve? Cadê a Júlia? Júlia está mais leve? Como é que é? E vamos deixar as nossas células, o nosso DNA, se conformar, se ajustar conformacionalmente, conformacionalmente, de outra forma. Só um minutinho. Mamãe, mamãe já vai, amor! Preciso acudir Maria Guilhermina. Estão todos bem? Bata aqui. Depois vocês me dão feedback, tá? Hoje é tarde, eu não farei live. Hoje é tarde, eu tenho muito atendimento. Tudo bem? Liz, respira, respira. Onde está travada, se você puder, coloque a mão, tá? Elza, essa live vai ficar lá no YouTube. Aí você consegue fazer, tá bom? Onde está travado, coloquem a mão. Onde dói, coloquem a mão. Tem um vídeo lá sobre dores corporais. Tudo bem? Um bom dia, um bom dia. Agora eu tenho que ir. Eu vou subir essa live lá no YouTube. Tudo bem? E amanhã estaremos aqui. De manhã, hoje à tarde, eu não posso. Uma grande tarde para todos. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.